Boa noite Boa noite, cara E aí, mano? Tudo bem? Quem está aí, meu papai? Quem é esse? Alho, português? Sim, dá-lhe. Vamos falar em português, então. Como sabe? De onde é esse? De aqui? De Argentina? Córdoba E o que está fazendo aqui? De onde estão os primos? Um primo Todos são os primos E vai muito ao Brasil? Não, não E como aprende a falar em português? De onde está? De onde está? E o que faze você? Dinero Dinero, não? Os primos Eeeh Abraçaram um ano e meio Bom, de pouco a pouco você, tá vendo? Bom, eu sou brasileiro Perdóname Assim que, tenho desculpas, não? Esse tema é sempre que eu chamo de brasileiro Que ele é um maradona Me quero com as empanadas Para mim está muito mais rica Não quero saber de futebol A última vez que eu fui entrar na cancha Copiaram de culo e saí Como se eu fosse uma pelota Então, bueno Eu vim a fazer stand-up Mas eu sou comediante de brasileiro E não falo brasileiro Então, eu vou fazer em português Mas eu não sou português Outra coisa que é A voz Que te pensas quando eu falo em brasileiro? Que te pensas? Que pensas em brasileiro? Que pensas em brasileiro? Primo E todos pensas que nós fazemos tudo com samba Tudo termina em samba E não termina tudo em samba Eu sou comediante E tenho aqui um chiste para fazer Posso ler? Sim Vou ler um chiste Bueníssimo Que eu trago Espera, espera Bom, desculpe Não tenho Então E assim o que fazemos? Eu sempre vim para cá Para a Argentina Porque minha filha vive aqui Com as filhas da mãe Não, não é Estou jogando É uma re Puta mãe Terminou porque aqui sou eu Claro, sempre E agora vim para visitar a minha filha E estou tentando aprender Casi eu não sei muito Estou jogando Primo Jodame, está bem? O que acontece? O que acontece? O que vem a Buenos Aires? Pensei Vou estudiar Estou estudiar Dois meses E, bom, sei tudo O que eu posso falar? Você fala muito rápido E tudo E, bom Viste? Ah, dame, boludo Ponele Mas, bom Cheguei aqui Fui passar por a federal Mas, eu sei agora em casa E a chica me mirou E, dame, olá Olá Viste, 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 viste Viste, viste, viste Viste, viste, viste Viste, viste, viste Viste no restaurante O tipo me mirou Que queres? Ah, si Parece que está puteando comigo Por que? Que queres? Hacer pedido? Que queres? Un abraço Põe isso para mim Mamã Não é lindo? Allá em Brasil Putear Nosotros Parece que estamos Jolgando Se choca Un coche Por exemplo E aí Allá em Brasil Bajamos Filta puta para se foder e disse, sabe? Acá não Outro dia virou uma pelea por um coche que se chovou bajou um tipo e começou a dar Na reconcha, na reconcha puta, la madre Bravo Que lindo, na reconcha Quantas conchas teria de mano? Não, é lindo falando assim Não, a mim me encanta Acá está tudo lindo Dices, Adlon não toma muito cerveza como nós falamos em Brasil porque não sei se viste como se é gordito E o que acontece é que aca as mulheres não querem saber dos gorditos A ver, que aca já já foi novia de um gordo Levanta a mão As duas mulheres levantam a mão e a amiga está rindo porque é a vergonha, não? Não, as pessoas não podem ser como gorditos Se entra um gordito aqui, se senta aqui solo é diferente de um flaco O flaco senta aqui todos miram um flaco olha só que bom ah, não precisa de nada para sair se basta um gordo senta solo todos miram ao gordo que pobrecito pobre gordo só comprou mais de banana? O flaco entra com a novia e ninguém o mira porque é normal o gordo entrou com a novia e olha a gordo com a novia pobre é sempre assim e eu sou assim gordo mas sempre fui flaco e eu tenho um problema que minha filha é grande o que aconteceu? nada viste eu sei porque fui a falar com uma amiga minha que conhece muito as filhas uma uma reputa gata conhece muito bem então outro dia chamou por telefone para falar com ela com ela então que é mamã? porque conhece tanto porque eu a veces tenho com uma mulher uma me diz que eu tenho uma filha grande e a veces chica ela me disse me dijo me dijo no? me dijo ela me dijo eu me dije ¿sí? eu não sei te digo que eu disse hija hija hoja hoja disse mas ela foi aí e minha filha me dijo chicos a filha para ser grande tem que acostar em mim então minha filha é grande porque é meu filho e você é a filha mas é o contrário então estou 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 muito bem E agora está passando, não sei se aca passa um programa de música Que allá em Brasil se chama The Voice Acá é... La Voz Viste que a pessoa não sabe cantar em inglês? Como em Brasil, todos querem cantar em inglês, mas não sabem cantar E se sabe assim E... We got a Monday To got a baby We're triplique Close the oblique Three canadon tall Flampuro frugal E... Hangles You know Two Crovis Crovis Oh We own Two Crovis Crovis Quero mamma Fuck me I love you so much Que querise, muchas gracias Tchau Primo, no salão Até la próxima